Oi povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Ellington Lesenko, ou El, pra aqueles que já me conhecem, tá bom? E está começando mais um Diário de um Fã, e hoje o episódio é especial Novos Tempos. É isso mesmo, como que tá sendo a realidade com os fãs, os fãs chegando até os artistas? Como que tá sendo? Bom, eu tive uma experiência recentemente com alguns artistas de nível nacional, tá bom? E eu vou contar pra vocês. Bom gente, então se for sair, não esqueça a máscara, usem álcool em gel, tá bom? Se é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixa seu joinha, vai ajudar bastante a gente nesse projeto. Então fique ligado, porque está começando o Diário de um Fã. Diz o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos, a qualquer hora e em qualquer lugar. Bom gente, é muito importante seguir todas as regras, tá bom? Pra gente se cuidar. Enquanto a vacina ainda não vem, tá bom? Pra todos, né? Tem muita gente que já tomou. Mas como ainda não veio pra todos, cuidem-se, faça o básico, tá bom? Bom, e vamos ao nosso assunto, né? Recentemente teve um evento aqui na minha cidade, uma live, tá bom? Onde trouxeram alguns artistas nacionais. Gustavo Mioto, Dodô do grupo Pixote e as gêmeas Mayara e Maraíza. E só pra deixar um aviso, logo logo tem um episódio da Mayara e Maraíza. A minha experiência com elas, eu tenho com essa vez aqui agora, foi pra 62 fotos com Mayara e Maraíza, se for contar todos os momentos. Fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Mas eu vou contar agora essa minha experiência recentemente. No dia 30 de maio, teve a live do Dia do Bem aqui em Maringá, produzida pela Maringá FM. É isso mesmo. Eles trouxeram alguns artistas, os artistas cantaram nessa live, tá bom? Pra movimentar. Geralmente, todos os anos, antes da pandemia, eles traziam 30 artistas, 20 artistas nacionais, entendeu? E faziam uma festa, o aniversário da rádio, era maravilhoso. Foi assim que eu consegui conhecer vários artistas, só que por conta da pandemia, eles fizeram algo menor. Trouxeram esses artistas nacionais, né? E eu fui no hotel, descobri qual hotel que eles ficaram hospedados. Lógico, quando eles chegaram aqui na cidade, eles fizeram o exame, o exame pra ver se tava com Covid, tudo certinho, porque ia ter uma surpresa. Os artistas iriam até a casa de alguns fãs que foram sorteados, que também fizeram o exame. Essas são as imagens que a rádio publicou, né? Eles fazendo o exame, né? Aí, ó, tudo certinho, entendeu? Pra ver se tava tudo negativo. Pra fazer esse dia do bem, denominado dia do bem, né? Gustavo Mioto foi o primeiro a sair. Gustavo Mioto veio de máscara, tudo certinho. Lógico, todos eles estavam de máscara. Gustavo Mioto foi mais de boa, atendeu. Aí, o meu amigo que tá comigo, essas pessoas maravilhosas que me seguem pra tirar foto com o artista, pediu pro Gustavo Mioto tirar a máscara. Ai, que vexame, Leonardo. Ai, Léo. O Gustavo falou assim, não, claro que não, né, amigo? Não pode. Aí, o assessor já pegou e já acelerou ele, já falou, não, vamos rapidinho, vamos rapidinho. Tiramos a foto, a foto saiu super de boa. Mas assim, eu aqui e o Gustavo lá do outro lado lá. Tipo, bem Avery Lavigne, sabe? Quando a Avery Lavigne, inclusive, preveu o distanciamento entre os artistas e os fãs. Porque vocês lembram, no... Quem comprou o Meet da Avery Lavigne, que ela tava de um lado e o fã do outro lado lá, assim, eles não chegavam no outro lado, tava muito caro. Então, ela meio que preveu isso. Isso foi maravilhoso. Isso, um beijo. Obrigado, Gustavo. Tô brincando, gente. Fãs do Gustavo, desculpa, tá? Só uma dramatização. Aí, depois, aí, o Dodô. O Dodô já é mais povão. Nossa, super legal, super gente boa. Atendeu os fãs lá dentro do hotel. Tanto que, na hora que tava saindo, até esqueceu e ia já tirar a máscara. Falou, opa, peraí, deixa eu tirar a máscara aí o vídeo. O Dodô foi um artista inédito. Já veio aqui em Maringá já, mas, assim, eu nunca tinha conhecido ele, né? Não fazia o meu estilo, né? Enfim, Maiara e Maraíza desceram, né? E elas vieram e tal também, super protegida. E aquela coisa... Ai, produção... Os fãs... Nossa, produção... A gente tá atrasada, desculpa do atraso sempre, né? Estamos atrasados, vocês vão querer. Aquelas lá também estavam. Tinha duas fãs do Gustavo Milton esperando. Eu, a Carla e o Leonardo ali pra tirar foto com todo mundo, que a gente não é obrigado, né? Então, ai, você vai querer... Querida, é nós que vai tirar, elas não querem tirar. É fã do Gustavo, não é da Maiara e Maraíza. Então. Pessoal, só espera um pouquinho. A gente tá muito atrasado. Não, mas é só uma selfie rapidinho. Não, elas não vão, só nós três aqui, rapidinho. Tiramos, enfim. Maraíza veio, foi a primeira. Linda, Maraíza, amo. Maraíza. Né? Te amo e você nem tiu. Melhor música que existe. Obrigado. Tô nervosa, Nicole. Tirei com a Maiara também, gente. Ai, que... É um dia. É biquíni. Oi, Maiara. Eu amo, amor. Nossa, eu amo, amor. Obrigada, tá? O André mandou um beijo, tá? Mas, enfim, tiramos Maiara e Maraíza, né? Ai, a nova realidade, sinceramente, tá bem tenso. Eles tão com o pé atrás, sim. Tem artistas aí, eu vejo amigos meus que encontraram artistas em São Paulo, em hotel, distanciamento, eles não rela. Né? Mas, enfim, a gente sabe que tem que se cuidar. É, querendo ou não, por mais que sejam pessoas normais, eles tão ali na mídia, alguma coisa assim, viajando de cidade em cidade. Um dia anterior, se eu não me engano, elas gravaram o DVD do TR, alguma coisa assim, né? Tavam lá, outro tipo de gente, no outro dia já tava aqui em Maringá, fizeram o teste. Enfim, encontra muita gente no caminho, a gente não sabe onde tá o vírus. Então, gente, se cuidem, tá bom? Eles vão ficar com o pé atrás. Mas, se você tiver algum sintoma, não vai atrás... Na verdade, se você tiver algum sintoma, nem saia da sua casa, só saia pra ir no médico, tá bom, gente? Se cuida, vamos se cuidar pra que logo tudo isso passe, a gente possa abraçar os nossos ídolos, tá bom? Eu quero conhecer muita gente ainda, eu conheço muita gente, mas falta muita gente pra mim conhecer, tá? E o que eu posso falar pra vocês, se cuidem, se cuidem mesmo. Eles vão atender, eles não vão te ignorar, nem que seja um pouquinho longe, alguma coisa, eles vão falar com vocês, vão dar atenção. É o Novos Tempos agora, tá bom, gente? Ó, sinceramente, eu sei que não depende da gente, depende dos grandões, que mandam a vacina, que distribui, que compre, que faz todas essas coisas. Mas, gente, vamos fazer o básico pra que logo tudo isso passa, tá bom? Bom, gente, então, essa é a nova realidade, tá bom? É o que eu falei, se você chegar perto deles, eles vão atender, mas assim, ele vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Bom, eu espero que logo a gente volta na aglomeração, no empurra-empurra de show, de grade de show, de tentar pegar aquela toalhinha. Mas, enfim, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha. E, claro, depois que essa pandemia passar, eu só tenho uma coisa pra falar. Se você for um artista, eu vou te achar. Gente, não esqueça a máscara, passe alquigel, bebam água e, claro, seja o Luiz. Fique com o cara lá de cima e até a próxima, se ele quiser. Tchau! Fique com o cara lá de cima e até a próxima, se ele quiser.